Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022. Eu sou Daniel Suínos, representante comercial da Granja Peru de Suínos. Só agradecer a Deus. Matriz Pietran, que veio da Granja Peru. 14 leitões, todos vivos. Nasceram hoje. Olha o tamanho dos animais. Ei, Deus maravilhoso. Olha a pinta dos animais. O preto deles é bem preto e o branco é bem branco. E é traí, pé ó. Graças a Deus. Deus seja louvado. Você que procura qualidade, animais de procedência. Chama o amigo Daniel Suínos, representante comercial da Granja Peru de Suínos. Vou lhe vender marroas como essa aqui. Vou lhe entregar na faixa dos 90 quilos. E você vai produzir essas qualidades assim, pessoal. Esses leitões aqui, a maioria já está tudo encomendado. Vai tudo para Minas Gerais. Um rapaz de Minas Gerais, o Denis. Vai vir buscar os cinco fêmeas para ele. E vai levar mais uns animais para os meninos. Amanhã tem outra Pietran dando cria. Aproximadamente amanhã. O aquecedor está ali. Tudo tranquilo. A porca muito dócil. Genética é genética, né pessoal. Então se você quer adquirir uma genética, uma matriz aí na média de 90, 100 quilos. Chama o amigo Daniel da Granja Peru. Vou lhe instruir aí. Vou lhe mostrar como é que você pode estar fazendo para adquirir. E as questões de manejo também. A gente vai estar passando tudo. Olha que coisa linda, pessoal. É uma honra. Isso aqui é um privilégio. É um privilégio, pessoal. Obrigado, meu Deus. Aqui nasceram 14 hoje. Desses 14 aqui, 11, antes de nascer, 11 já estão vendidos. Graças a Deus. Vai tudo para Minas Gerais aí. Esses leitõezinhos com 45 dias. Vai estar tudo lindinho com 45 dias. Eu me chamo Daniel. Meu telefone é 173-9979-2956. Cheguei de viagem. Fiquei um pouquinho cansado, mas... Quando a gente se depara com a situação dessa aqui, é uma injeção de ânimo. Se você está um pouco triste, isso aqui lhe alegra. Se você está preocupado, a mente clareia. Então tem coisa aqui que não tem preço. O dali já está de barriguinha cheia. Está ali fazendo carinho na mãe. E os de cá estão aqui, ó. Top de linha. Então, se você quer adquirir animais como esses, chame o amigo Daniel, representante da Granja Peru. Se você quer adquirir uma matriz dessa, olha o tamanho dessa matriz. Chame o amigo Daniel, da Granja Peru. Você vai produzir leitões assim, ó. Valeu, pessoal. Temos uma rifa valendo uma matriz dessa aqui, ó. Da Granja Peru. Quem tiver interesse, é só comentar no vídeo aí. Deixar o telefone. Custa R$40,00 a dezena. Se você comentar seu telefone, querendo participar do grupo. Eu vou lhe adicionar. R$40,00 a dezena. Tá certo? Tem coisas que não tem preço. Nossas rifas não são rifas de simples matrizes. Simples porcos. Nossa rifa é de patrimônio. Isso aqui é um patrimônio, pessoal. Deus é maravilhoso. Muito obrigado. Tamo juntos e misturados. Agora, quando eu descansar, eu tomo um banho. Vou cuidar das rifas. Mais tarde, eu venho cá prender eles. Para evitar esmagamento. Valeu, pessoal. Aí, graças a Deus. É porco por tudo que é canto. Ainda tá tudo sujo aqui, que ela acabou de parir. Terminou de dar cria.